O meu canal é uma pequenininha com essa mesa, metade dela dá 1,37m, inteira dá 2,75m, com largura 1,56m. Essa medida eu fiz a mesa, comprando o compensado dá pra fazer. E o meu amigo ali vai filmar por baixo os pés que são, eles encaixam por baixo, depois você abre e ela fica assim. Dá pra se fazer uma mesa e sai muito mais baralho. Agora nós vamos fazer a rede, a rede é importada de lavado. Duas batinhas de cerveja, mais um toque de bilhar em cima e uma rede. Isso daí dá um like no nosso canal.